Santa ignorância das bravas, pesadas senhoras e senhores, tem gente que diz por aí que o motor 1.0 Família Onda GM, ele é o mesmo desde que ele foi lançado no Brasil, desde que ele chegou na verdade no Corsa, 1.0 EFI, até o momento que ele foi aposentado no Onix, o SPE-4. Você tá falando sério de que o motor, que tinha 50 cavalos de potência quando ele foi lançado, e terminou com 80 cavalos de potência quando ele foi aposentado, tá falando sério que esse é o mesmo motor nesta variação de tempo e de rendimento? Sejam bem-vindos ao Alter P, meus senhores e senhores, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Se você tá chegando aqui agora, é muito prazer. Meu nome é Márcio Murta e eu sou um enlouquecido por informações técnicas, mecânicas, estudos, preparações, vivência em pista e por aí vai. E hoje eu tô aqui pra dar continuidade a um assunto que surgiu com o meu Corsinha 1.0 Windy MPFI, 1996, que eu comprei recentemente aqui no Alter P.M. No meio desse processo eu falei que o câmbio do carro, ele muda entre 1.0 MPFI e 1.0 VHC, assim como muda o motor. E tem muita gente que fala que isso é bobagem, que o motor é o mesmo. Que mágica é essa e da onde vocês tiram essas informações tão erradas? Quem fala isso na frente do engenheiro, inclusive o engenheiro tem vontade de coçar o cérebro pelos olhos, assim. Porque é tão descabido, é tão fora da realidade. Mas vamos parar de reclamar das pessoas que não tem o mínimo de informação e começar a trazer luz sobre esse assunto. Motor 1.0 EFI, por mais que seja um família 1, pessoal, ou seja, a mesma família de motor, historicamente, os motores passaram, sim, por muitas mudanças. E pelo ponto de vista da engenharia, isso significa que é, sim, um motor diferente. Só pra te conectar um pouquinho com a realidade, tá? Se você pegar um motor ali, o bloco do motor 1.0 SP barra 4, e montar ele com todas as peças do 1.0 EFI, prepare-se pra ver uma desgraça. Sabe o que isso quer dizer? Que o motor não é o mesmo. Ah, agora eu entendi! Em 1994, eu tive que anotar aqui, eu gosto de escrever, tá? Porque eu não consigo ficar com as coisas no computador. Em 1994, chegou ao Brasil, o Porsche 1.0 Família 1 EFI, Electronic Fuel Injection. A gente tinha somente um bico injetor ali, quase como um carburador eletrônico, um pouco mais avançado, obviamente. Mas era um bico injetor que ficava numa posição central ali do coletor de admissão, que pulsava o combustível. Um bico injetor só, ele ia para os quatro cilindros, tá? Então ele fazia uma distribuição de combustível ali mais homogênea ou menos heterogênea do que um carburador. Ele conseguia fazer cut-off e tudo mais. Ele era mais avançado que um carburador. Mas ainda assim, a gente tá falando de um carro que tinha 50 cavalos de potência no motor e 7,8 kgfm de torque. Inclusive, a taxa de compressão desse motor é de 9,2 por 1. Aí, em 1996, as normas de emissões poluentes foram ficando mais rígidas, o que obrigou as montadoras a gerar motores mais eficientes. Foi quando veio, em 96, o Corsa 1.0 MPFI. E esse Corsa já tinha 60 cavalos de potência e 8,3 kgfm de torque originais informados pela Chevrolet. Sim, Murta, qual é a grande diferença? Pô, mudou a injeção eletrônica. Galera, mudar a injeção eletrônica do carro é um assunto extremamente complexo. Porque a gente fala de um novo sistema de processamento total, um novo gerenciamento eletrônico e por aí vai. Então, não é somente tirar o coletor de admissão de um bico injetor e colocar o coletor de admissão dos quatro bicos injetores, porque o MPFI, diferente do FI, ele tinha um bico injetor por cilindro. Então, são quatro bicos injetores em comparação a um. Só isso já é um baita de um desenvolvimento. Isso demanda um baita de um desenvolvimento de um time de engenharia, pessoal. E, se vocês prestarem atenção, existe um outro ponto aqui que indica que esse motor tinha modificações muito mais profundas do que a galera imagina. A taxa de compressão do EFI era de 9,2 por 1. A taxa de compressão do MPFI era de 9,4 por 1. Pô, Murta, você tá dando toda essa diferença aí por 0,2 de taxa de compressão? Veja bem, a quantidade de coisa que pode ser alterada pra elevar um pouquinho a taxa de compressão é gigantesca. O que significa que eu não tenho essa informação do que fez essa taxa de compressão se alterar. Mas, o que pode ter se alterado ali? Ou o formato dos pistões, ou a junta de cabeçote, ou o formato da câmara de combustão. Ou seja, mecanicamente, já existe uma diferença, por menor que ela seja. Assim, muito importante. Essa informação, normalmente, ela é baseada porque tanto o 1.0 EFI da Chevrolet, até o último motor dessa linha, o familiar 1 da Chevrolet 1.0, o SP-4, eles têm exatamente o mesmo número de válvulas por cilindro, 8 válvulas por cilindro, a mesma disposição do motor ali no cofre, e também o mesmo curso de pistão dentro do cilindro, e o mesmo diâmetro de pistão dentro do cilindro. Todos esses motores, tanto o EFI até o SP-E barra 4, eles são motores super quadrados, com diâmetro do cilindro de 71 milímetros e curso de 62,9 milímetros. Como o pessoal não vê nenhuma diferença aí, o pessoal já assume que é o mesmo motor. E não é. Beleza! Aí, em 2003, a Chevrolet chegou com o 1.0 Família 1 VHC. Ah, não, é o mesmo motor. Não, não é nada do mesmo motor, pessoal. Sim, ele continua tendo quatro bicos de jetores. Sim, o coletor de admissão continua sendo de alumínio. Sim, o coletor de escape continua sendo de ferro fundido. Mas as diferenças são grotescas. Por quê? Esse motor pulou da taxa de compressão de 9,4 por 1 para 12,6 por 1. Ou seja, com certeza, temos alterações aí em cabeçote, formato de pistão, junto de cabeçote, porventura, anéis de pistão e por aí vai. Tá, Murta, mas é só isso? Pessoal, pra você desenvolver uma taxa de compressão, pular de uma taxa de compressão de 9,4 por 1 para 12,6 por 1, a mudança é brutal, porque a gente tá falando de uma compressão muito maior ali no ponto morto superior, quando é formada a câmara de combustão. E essa compressão muito superior, pra que o carro seja vendido originalmente, ela exige, inclusive com a gasolina super complexa do Brasil, pra gente não falar dos problemas de qualidade de combustível, essa mudança também é brutal pelo ponto de vista pessoal do gerenciamento eletrônico do motor. Inclusive, o EFI de 1994, ele tinha distribuidor. O MPFI já tinha mudado para bobina de ignição. Aí, voltando no VHC, a atualização do gerenciamento eletrônico, ele é muito profundo, coisa que os nossos ignorantes olhos não podem ver. Por exemplo, o VHC, ele começou, inclusive, somente como gasolina. Ele não era flex quando ele foi lançado. Então a gente tem uma taxa de compressão muito alta, temperaturas e pressões mais elevadas, com um combustível de qualidade ruim, invariavelmente pode levar a uma pré-ignição. Então o pistão tá acabando de comprimir a mistura combustível ali dentro do cilindro, formando a câmara de combustão, e em algum ponto quente aqui, em algum canto, ele pode iniciar a combustão sem o centelhamento da vela. E aí, na hora que a vela solta a centelha, você tem duas frentes de chama se encontrando, gera um pico de pressão e gera uma batida de pino. Essa batida de pino gera uma vibração específica. Então, pra conseguir gerenciar isso, o funcionamento do motor e não perder o motor com facilidade, foi instalado um knocking sensor no motor, no bloco do motor. Ou seja, ele consegue detectar se houve uma pré-ignição em algum dos cilindros. Pra poder regular o ponto de ignição, mistura de ar combustível e por aí vai. Volta nesse ponto, gerenciamento eletrônico muito mais complexo, além de falar do aumento da tarja de compressão, que faz total diferença no funcionamento do motor. Mais uma vez, não é o mesmo motor. É um motor com uma base que foi atualizada, apesar da diâmetro e curso de cilindro e pistão serem os mesmos. Por sinal, pessoal, o 1.0 MPFI tinha 60 cavalos de potência, segundo a Chevrolet, a anunciados 6.000 RPM. E os 8,3 kg FM de torque estavam anunciados a 3.000 RPM. Já no VHC a gasolina, ou seja, e era o monocombustível ainda, o torque saltou pra 8,8 kg FM a 3.000 RPM, ou seja, mesmo ponto de torque máximo, mas a potência máxima subiu pra 70 cavalos de potência a 6.400 RPM. Ganhou 400 RPM de crescimento da potência. Sabe o que significa? Também entrou nessa conta do VHC, além da mudança inteira de interna, pra formar a câmara de combustão e aumentar a taxa de compressão, com certeza, garanto pra vocês, mudou também o eixo do comando de válvulas. Mudou o perfil do eixo do comando de válvulas pra que o carro possa render mais, aproveitando toda a questão da taxa de compressão superior e o novo gerenciamento eletrônico do motor muito mais avançado pra que ele consiga funcionar em teórica condição ideal de trabalho o tempo inteiro. Aí, em 2006, a Chevrolet acrescentou a tecnologia Flex do motor 1.0 VHC. Então, ele virou VHC Flex. Ele ganhou a capacidade de trabalhar tanto com etanol quanto com gasolina. E isso precisa de um outro sistema, um sistema de gerenciamento eletrônico muito mais avançado pra detectar o combustível que tá sendo utilizado. E isso, pessoal, é uma coisa tão extensa, mas tão extensa, mas tão extensa, porque você precisa de um mapa de ignição e injeção de combustível pra 100% de etanol. E um mapa de ignição e injeção de combustível pra 100% de gasolina. E todos os cruzamentos que podem ser feitos no meio desse caminho. Então, aqui vamos com 100% de etanol. Agora tem o 99% de etanol e 1% de gasolina. Agora 98% de etanol e 12% de gasolina. Agora 97% de etanol e 13% de gasolina. Tudo isso precisa ser mesclado e interpolado pra que o motor possa funcionar em segurança. E mais uma vez, nesse caso, o motor ganhou rendimento. Não sei ao certo, porque essas informações são difíceis de se encontrar, o que foi alterado além do gerenciamento eletrônico e do trabalho do motor pra que ele possa trabalhar com gasolina e etanol. Mas não é impossível a gente ter algumas alterações mecânicas. Inclusive, às vezes, especialmente em um período um pouco mais antigo, o veículo foi lançado, ele tá sendo vendido e o motor recebe uma atualização, mesmo que isso não seja comunicado pra imprensa, pra mídia ou pros consumidores. Os números não mudaram, então a gente faz uma alteração pra melhorar aqui e show de bola. Beleza. Então, a gente teve uma grande atualização ali quando a gente fala do VHC pro VHC Flex. No Celta, ele continuou gerando 70 cavalos tanto com álcool quanto com gasolina e 8,8 kgfm de torque com gasolina e 9 com etanol. No Corsa ali, que tinha uma admissão diferente, ele já pulou o VHC Flex, ele pulou pra 77 cavalos com gasolina e 79 com álcool. O torque, 9,3 com gasolina e 9,4 com álcool. E em 2007, veio uma atualização aí que muita gente que trabalha com preparação gosta e tudo mais, e não foi um grande lançamento a Chevrolet, e sim uma atualização, como eu falei pra vocês anteriormente, chegaram os cabeçotes roletados. Então, o 1.0 VHC também recebeu o cabeçote roletado que não existia até então. pra falar que é exatamente o mesmo motor mais uma vez, você tem certeza do erro nesta informação? E em 2009, a Família 1 foi atualizada mais uma vez, então era EFI, passou pro MPFI, passou pro VHC, passou pelo VHC Flex, e aí chegou o VHCE, mais uma gigantesca atualização, tanto mecânica quanto de gerenciamento eletrônico do motor. Então, por exemplo, saiu o coletor de escape de ferro fundido e entrou um coletor tubular com o catalisador logo próximo dele. Então, houve uma gigantesca otimização no sistema de escape. Houve no VHCE também uma gigantesca atualização no coletor de emissão. O coletor de emissão de alumínio foi descartado e entrou no lugar um coletor de plástico com um novo copo de borboleta, um novo desenho pra otimizar a respiração do motor, e por aí vai. O VHCE, declaradamente, na época, ganhou também um novo gerenciamento eletrônico, ganhou um novo virabrequim, anéis de pistões mais finos, e se eu não tô enganado, os pistões também eram um pouco menores em termos de saia, pra reduzir atrito. Houve um enorme trabalho da GM de desenvolvimento do VHCE pra ele reduzir atrito, reduzir consumo de combustível e reduzir emissões de poluentes. Não foi focado na performance, como muita gente gosta de tratar. O motor mudou muito. Então, os pistões, bielas, etc., do MPFI, não são o mesmo do VHCE, não são os mesmos do SPE-4. Tudo isso muda, inclusive, no caso do SPE-4, que foi lançado em 2015, focado ainda nesse trabalho de redução de atrito, o pistão ficou bem menor, a altura do pino do pistão foi alterada, e a biela ficou maior no SPE-4. Tem o mesmo curso, o mesmo diâmetro, a mesma taxa de compressão de 12,6 do primeiro VHC, mas mudou, inclusive, a especificação do óleo lubrificante do motor. No VHCE, eu preciso ler aqui porque eu não consigo gravar tudo, no CELT e no Classic, o motor ganhou mais rendimento. Então, ao invés dos 77 cavalos, ele ficou com 77 com gasolina, 78 com álcool, e o torque mudou pra 9,5 com gasolina e 9,7 com álcool, tanto no CELTinha quanto no Classic. No Onyx, lá em 2010, por exemplo, esse 1.0 VHCE, ele tinha 78 cavalos de potência com gasolina e 9,5 kgfm de torque, e 80 cavalos de potência com etanol e 9,8 kgfm de torque. Por sinal, no VHCE entrou uma nova tecnologia também, Drive-by-Wire, ou o acelerador eletrônico, sem o cabo ali físico. Você tem um potenciômetro ali no pedal do acelerador que vai passar a informação pra central eletrônica, que vai processar isso, calcular os dados do motor, analisar o funcionamento do motor e te entregar o melhor rendimento possível com a demanda que você tá fazendo, junto com o que o motor está passando naquele momento. Mais uma vez, uma baita de... Goste você ou não, não interessa a questão do gosto pessoal. O que interessa é que houve mais atualização ali no gerenciamento eletrônico do motor. Inclusive, no VHCE, se eu não tô enganado, além disso, as válvulas do cabeçote ficaram um pouco menores. O fluxo do cabeçote foi retrabalhado no VHCE. Se eu não estou enganado, é muita informação, eu não consegui pegar todas pra vocês. Mas vai ao ponto de que tudo isso é pra explicar o porquê que não é o mesmo motor que veio no FI até o motor que parou lá, o SPE barra 4. No SPE barra 4, que chegou em 2015, se eu não tô enganado, pessoal, ele recebeu o eixo do comando de válvulas oco por dentro pra reduzir peso, reduzir inércia. Teve essa questão da atualização dos pistões que ficaram menores, aí mudou a altura do pino, aí mudou a altura da biela. Entre o SPE barra 4 e o MPFI, teve alteração, inclusive, também no óleo lubrificante utilizado no motor. Se eu não tô enganado, o MPFI é 15W40 e o SPE barra 4, que acho que é o mesmo do VHC, é 5W30. Se mudou a especificação do óleo lubrificante, mudaram as folgas ou mudaram os materiais por conta de dilatação. inclusive, entre um VHC e o SPE barra 4, além da diferença de altura das bielas, as bielas do SPE barra 4 são finíssimas se comparadas a um do VHC, a gasolina, por exemplo. Por que isso? Redução de peso, redução de atrito e por aí vai. Então, pessoal, todo esse tsunami de informação pra dizer pra vocês que não, pessoal, o motor não é o mesmo motor. Ele pode ter o mesmo diâmetro, o mesmo curso, ser chamado de família 1, mas ele vai recebendo atualizações. Então, se você pega as partes internas do motor VHC, por exemplo, com a mesma taxa de compressão 12,6 por 1 e coloca num SPE barra 4 vai dar tudo errado. As folgas não são as mesmas, as dimensões não são as mesmas, o rendimento vai ser inferior por conta de atrito e de peso das peças e por aí vai. Então, se fosse tudo igual, não faria diferença nenhuma montar de um no outro. Mas faz. O que significa que não é tudo igual. Dito tudo isso, eu espero que tenha dado pra ilustrar algumas informações e algumas noções muito importantes aqui. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Um forte abraço, valeu. Ah, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com alguém que gosta de falar que o motor 1.0 MPF é a mesma coisa que o VHC. Um abração e até já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí, tchau.